Fala aí galera, saudações jubro-negras, isso aqui é Flamengo dia 31, toco merengue, fala Zopilote, saudade meu irmão Galera, vim aqui rapidamente avisar que tem vídeo novo no canal, o vídeo já tá lá, falando sobre a situação do Reinaldo Rueda Possibilidade de permanência do Reinaldo Rueda em 2018 no Flamengo, tá certo? Chances de permanência no Flamengo Então Reinaldo Rueda não teria aceitado, segundo um jornal chileno, vocês vão ver tudo lá no vídeo que eu postei no canal Vídeo de 12, 13 minutos, tem informações sobre contratações, sobre Pablo, sobre Zeca, sobre tudo mais, sobre tudo que tá acontecendo Tá meio parado o mercado, mas as notícias são boas sobre Reinaldo Rueda, então é isso, feliz ano novo a todos vocês Vídeo de 12, 13 minutos